205 dias. Este é o tempo que falta para o início dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Eu sou o Bruno Vieira e sejam todos bem-vindos ao Olimpismo em Foco, o canal que mais fala sobre esportes no Brasil. Último vídeo de 2019 aqui no canal. Feliz Ano Novo para todos vocês, pessoal, e que 2020 seja um ano muito próspero para todo mundo e que principalmente o Brasil faça bonito nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Sexto episódio da Parada das Nações e desta vez vamos sair da Europa e ir até a Ásia para falar sobre o Afeganistão. A sigla do Afeganistão é AFG, sendo que a primeira participação do Afeganistão em Jogos Olímpicos foi em 1936 nos Jogos de Berlim e desde então os apegãos ficaram cinco vezes fora dos Jogos Olímpicos. 1952, 1976, 1984, 1992 e em 2000. Em 1999, por conta da discriminação contra mulheres e a proibição de qualquer prática esportiva, sob o domínio do Talibã, o Afeganistão foi banido dos Jogos Olímpicos. E após este período em que o Talibã perdeu domínio no Afeganistão, em 2002 o país foi reintegrado aos Jogos Olímpicos e desde 2004 participa das Olimpíadas, sendo que de 2004 em diante, o Afeganistão sempre mandou ao menos uma mulher para os Jogos Olímpicos em sua delegação. O momento mais emblemático desta trajetória de mulheres que disputaram as Olimpíadas pelo Afeganistão veio em 2008 com a atleta Merboda Artya. Ela iria competir em Pequim no atletismo e foi ameaçada de morte por conta da possibilidade de disputar os Jogos Olímpicos. A Noruega ofereceu asilo para ela, asilo que foi aceito, e no lugar dela, a atleta Robina Mucuniar disputou os Jogos Olímpicos. O Afeganistão tem duas medalhas na história olímpica, duas medalhas de bronze Pequim 2008 e Londres 2012. Na Rio 2016, o Afeganistão não chegou nem perto de disputar uma medalha. E o Afeganistão já disputou inclusive o Hóquei na grama e o futebol em Jogos Olímpicos, mas isso aconteceu lá nas suas primeiras participações. Hoje é praticamente impossível pensar numa Olimpíada que tenha o Afeganistão no futebol ou no Hóquei na grama. O esporte que deu as duas medalhas de bronze para o Afeganistão foi o Teikendo. E com o mesmo atleta, eu estou falando de Rohula Nikpai. Ele, em Pequim 2008, disputou o Teikendo na categoria até 58 quilos e em Londres 2012, disputou na categoria até 68 quilos. Uma curiosidade importante é que, em ambas as Olimpíadas, o Nikpai caiu nas quartas de final. Ele disputou a repescagem porque quem venceu ele nas quartas avançou para a final. Teve que contar aí com combinação de resultado e tudo deu certo. O Nikpai é considerado um verdadeiro herói lá no Afeganistão. Para Tóquio 2020, o Afeganistão não tem nenhuma chance de medalha olímpica. O principal atleta do país vem da luta livre, eu estou falando de Nor Ahmad Amadi. Ele compete na categoria estilo livre até 97 quilos e foi o quinto colocado nos Jogos Asiáticos de 2018. É um atleta que vai depender do pré-olímpico asiático para se classificar e, como a concorrência na Ásia é muito grande, existe a possibilidade do Armadi nem disputar Tóquio 2020. Este foi mais um vídeo aqui do canal, eu espero que vocês gostem. Por favor, deixem seu like, comentem, compartilhem, seu feedback é muito importante. Você que chegou aqui agora, por favor, se inscreve que vai me ajudar muito. Um grande abraço a todos e eu fui!